Coisas que os homens falam e você não sabe o significado, minha flor, tem muitas coisas que eles falam, mas na verdade a gente fica assim boiando, o que que tá querendo dizer com isso, não é? É, então assim, as vezes gente, o homem não tem coragem de falar, na verdade de expressar realmente os seus sentimentos, né? E aí eles acabam trazendo umas desculpinhas aí e a gente precisa saber o que que significa isso. Então vamos descobrir? Eu vou trazer quatro coisas hoje bem interessantes aqui pra você checar se o seu namorado já falou isso ou quando ele falar você já vai saber, tá bom? Bom, minha querida, mas antes disso eu quero pedir pra você dar um like nesse vídeo aí pra mim, quanto mais like você der, mais o YouTube entrega pra mais pessoas esse vídeo, tá bom? E aproveita e se inscreve aí no meu canal, combinado? Bora lá então. Gente, você já viu aquela história que o marido fica querendo assim, falar alguma coisa pra gente, mas não tem coragem e acaba usando algumas, algum que este? Metáforas, né? Metáforas, né? Algumas metáforas, que aí eles acabam usando assim umas metáforas, né? E aí a gente tem que entender, tem que entender, porque na verdade eles não gostam muito de expor nem de admitir que seja aquilo, não é? Mas eles acabam falando. Vamos lá então, uma primeira coisa que eu vou trazer pra vocês é que muitas vezes numa discussão, numa relação, quando vocês estão falando sobre alguma coisa aí, que aí você, ele fala alguma coisa e você fala também, aí no final ele fala assim, tá bom. Então tá bom. Então tá bom. Esse tá bom dele, na verdade ele quer dizer o seguinte, não tá bom nada, mas eu já não aguento mais discutir. Ou seja, eu não quero levar mais adiante essa discussão. Então ele fala que tá bom. Por quê? Porque na verdade ele quer concordar pra não ter mais brigas. Então veja bem aí, a hora que ele tá falando esse tá bom pra você. Outra coisa que eles nos falam é quando eles dizem assim, ó, eu não quis dizer isso. Sabe quando ele fala alguma coisa, uma metáfora pra você? Deixa eu te dar um exemplo aqui. Ah, alguma coisa assim que você quer fazer um jantar, e ele fala assim, ah, vamos comer alguma coisa mais leve, porque tá noite, né? E aí você fala assim, ué, você tá achando que eu tô gorda? Aí ele vai falar, eu não quis dizer isso. Mas no fundo ele quis dizer sim. Ele quis dizer. E ele só não admite porque ele não é louco, né? Ele não é doido. Então, no fundo, quando ele fala, não é isso que eu quis dizer, eu apenas pensei até em voz alta, né? Eu não podia, né? Mas assim, quando eles falam, realmente é alguma coisa que tá ali dentro, que eles ficam pisando em ovos. Então, minha flor, presta atenção aí quando ele te disser alguma coisa nesse... Outra situação é quando você marca com ele, não é, pra vocês se encontrarem, e você vai a esse encontro. Ali, sentados, tá? O que ele fala pra você? Nossa, você tá muito gata. O que ele tá querendo dizer? Mais tarde eu vou transar com você. Mais tarde eu vou te pegar. Porque, gente, o homem, ele vê a mulher bonita, mas ele não é tão importante isso pra ele. Quando ele vê você bonita, linda, ele já imagina outra coisa, ele já imagina sexo mesmo. Não tem jeito. Então, esse elogio dele aí, quando ele fala que você tá muito gata, pode ter certeza que na cabecinha dele, a gente vai transar mais tarde. Quando ele fala pra você, assim, sobre um assunto que você quer conversar com ele, que você ficou pensando, elaborando o dia, o momento, a hora de você falar pra ele, e aí você começa a falar com ele sobre determinado assunto, e ele vira pra você e fala assim, podemos falar sobre isso mais tarde? Na verdade, ele tá querendo dizer, eu nunca mais quero falar sobre isso, eu não quero falar sobre esse assunto. Mas ele não dá conta de expressar isso, ele não vai falar pra você, eu não quero falar sobre isso, nunca mais, eu não quero tocar nesse assunto. Mas ele vai falar pra você. A gente pode falar sobre isso mais tarde. Sabe? Meninas, fiquem atentas ao que eles estão querendo dizer. Porque o homem não é assim, eles são muito objetivos, eles são muito claros. Mas também, quando eles não querem falar alguma coisa de verdade pra você, porque ele não quer expor esse sentimento dele, vai trazer essas metáforas aí, essas desculpinhas, né, nessa fala, nessa linguagem verbal deles. Tá bom, meus amores? É só pra esclarecer, é só pra você entender um pouco mais do seu parceiro, o que que pode estar passando aí na cabeça dele. Tá certo? Tá bom, meus amores? Agora eu vou encerrar esse vídeo, mas eu vou deixar um presente aqui pra vocês. Eu vou deixar três mensagens de texto, que você vai mandar pra esse parceiro, pra esse gato aí, que você tá querendo marcar um encontro, e ele vai ficar alucinado, apaixonado por você. Tá bom? Eu vou deixar o link aqui embaixo. Basta você clicar pra você ter acesso a essas três mensagens totalmente gratuitas. Tá bom, minhas flores? Eu vou ficando por aqui, ó. Beijo pra vocês e até nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho